Com participatórios, coordenais e internacionais. E neste caso, qual foi a resposta da Câmara? Todas elas foram precisadas de voz do César, resolvido pela presidência. Falou também de outras instituições, de outras instituições, já contatou a Câmara da Câmara? Nós temos estado a falar com ainda as missões da observação por questão, com as suas lideranças e com os representantes da comunidade internacional, que estão acessíveis a ver embaixadas e que representam países renovantes, que não há virtudes, não há virtudes, não há virtudes, não há virtudes. Os apresentadores que aqui estão, alguns? Qual é a resposta da Câmara? Qual é a resposta da Câmara? Estou na véspera e parte do dia seguinte, que acabaria de dizer que os angolanos portaram-se bastante bem, o cidadão votou de forma tranquila e, portanto, foi só isso que viram. O processo não foi só isso que cabe. O processo tem uma pré-campanha tremendamente levada por razões. Toda uma campanha entre os organismos que deveriam fiscalizar, portaram-se por momentos partidários, criaram um ambiente para esses resultados desencontrados das instituições. Como vê, a própria atualização pública continua com censura extrema, com painéis sem contraditório, sem liberdade, sem transparência. Portanto, é esta agora que os angolanos voltaram-se, portaram-se exatamente a mobilizar a preenchada nas urnas, de crer um país diferente deste formatado, por este regime partidário. Muito obrigado. Há quem diga que, depois desta visita a algumas instituições com destaque a CES, alguma outra coisa acabará de poder aceitar os rasgos? Que tenham entrado.